Música Como a gente sabe que alguns alunos, o percentual vai para a medicina, veterinária ou biológicas em geral, a ideia é que eles exatamente tenham contato não só com o material biológico em si, mas com o ser que foi um ser vivo. Isso tem uma influência sobre o emocional do aluno. Música Aqui dentro ficam as cordas vocais, então o que acontece? Você tem duas conexões, quando a gente fala, isso aqui fica aberto. Para quê? Para sair a voz. Música O aluno entrando em contato, ele está observando, ele está tocando, ele está pegando, ele está vendo. E a ideia é cada vez mais avançar em cima da prática agregada ao material da apostila. Música 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 Música